Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Estamos iniciando nossa participação no programa De Olho na Cidade, que vinha agora sendo comandado pelo nosso grande comunicador Assis Nascimento, tendo ao lado nosso querido Ricardo Gomes, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da rádio Assunção Cearense, neste momento sob o comando do grande colega e amigo jornalista Newton Mourão, que vinha também ao seu lado, o nosso querido Vicente Alencar, o Adson. Adson estava aí na máquina de som, daqui a pouco o Saldanha, certamente. Então, como sempre faço, agradeço aqueles que ajudaram a levar a nossa voz nas redes sociais, partilhando o vídeo, como o Paulo Porfírio, o Jesus Alves, Marcos Antônio Barroso, aqui de Sobral, o Auriclésio Macedo, a Franquinha Cunha, Francisco Edivar, Fernando Colei Biapina, o Carlos Henrique Souza, Paulo Roberto Nobre, Everton Bizerra, Wagner Viana e o João Alves Freire. E quem já entrou em contato aqui pelo WhatsApp 96161470, como o professor Vinícius Soares, o Gilberto Coutinho, o Kerson aqui de Sobral, o Francisco Lúdio Huberto, o Simão Oliveira e o meu grande amigo sargento Michel Mendonça. Michel Mendonça desde sempre esteve conosco, desde as primeiras horas do Hora da Notícia, ele era como que o embaixador do programa, né? Eu lembrava-se que sempre ele estava dizendo, o senhor hoje eu estou na cidade tal aqui, fazendo com que os colegas ouçam o programa, ele foi o disseminador nos quartéis aí do nosso programa e hoje a gente muito ouvido e tem muita honra de ser ouvido por esse povo guerreiro. Um grande abraço para o nosso guerreiro Michel Mendonça. Muita saúde, muita sorte na sua caminhada, meu querido. Um abraço aqui para quem já entrou aqui na rede aqui do Facebook, na timeline, como a Valíris, o próprio Michel Mendonça, mandando bom dia, Valíris Avelino, bom dia para você, Paulo Roberto Soares e a Catarina Soares. Um grande abraço para vocês. Eu quero iniciar falando de um artigo. Hoje o Marcelinho não veio, né? E aqui eu acho que está meio empurrado o estúdio, vou sofrer um pouquinho, parece, né? Então é o artigo supremo entre a cruz e a espada do Henrique Araújo. Eu já acho errado o supremo ter criado essa norma, criar dessa jurisprudência e andar para trás, e olhar para trás. O Toffoli veio agora com a tentativa de modulação para os casos pretéritos, valer apenas nos casos em que o réu pediu, o que é que nós estamos falando aqui? Vou explicar para o ouvinte, né? No caso das delações, onde há réus delatores e réus delatados. A lei nunca fez diferença entre réus, mas também essa lei que é antiga, só agora que veio a lei que compreende as delações premiadas. Quando foi feita a lei das delações premiadas, não foi prevista essa história de que um réu delatado deve falar depois do réu delator. O supremo entendeu que ia assim para dar o amplo direito de defesa, né? Defesa e o contraditório. O cara sabe tudo, titim por titim, o que é que foi dito contra ele, para ele se defender. WhatsApp 96161470. Esse é o WhatsApp do programa. 96161470. Quando dá tempo a gente dá uma olhada, né? Eu sei que já está pinicando aqui o Elias Sobral e o Gilart Nesma dando um bom dia para nós aqui. a Leila Albuquerque também. Bom, então o supremo resolveu o seguinte, olha, é uma coisa nova, mas é o princípio constitucional da ampla defesa, então a pessoa deve falar depois. Se não havia uma lei, os juízes que negaram o pedido de delatados para falar depois não descumpriram a regra constitucional. ou acabou o jurídico. Aqui, quando o supremo se debruça, ele cria uma jurisprudência. Jurisprudência é o quê? A partir dali. Mas aí, como querem, sempre lula na história, sempre lula no radar, e por isso é a causa do artigo do rapaz. Muita gente queria que valesse, sem ninguém pedir nada, resultado. Seria um caos jurídico, né? 140 processos, todos eles teriam que começar do zero. Porque há três coisas aí. Um, houve prejuízo. A primeira pergunta é essa. Houve prejuízo, e aquele que se julgou prejudicado reclamou desse prejuízo? Porque no direito é muito isso, né? Se você perde prazos, é fatal. Você deu um prazo pra reclamar, um prazo pra se defender. Se não fez dentro do prazo, morreu Maria Preá. Acabou-se. Mas, neste caso, está se reabrindo, né? E ficou aquela história. Como é que é? Os processos todos da Lava Jatos, e até se imagina, é uma coisa da Lava Jato? Não, é uma coisa da legislação brasileira. A Lava Jato apenas se apropriou das leis, dentro das leis, e seguiu o caminho. E os juízes fizeram as suas condenações, ou absolvições, também dentro da lei. E alguns casos, como no caso do presidente da Petrobras, o Bendinho, ex-presidente da Petrobras, aquele que foi do Banco do Brasil, e entrou na Petrobras pra moralizar, e já chegou roubando. Então, ele foi o primeiro caso, eu acho, que pediu, o seu advogado pedir, olha, eu quero falar depois. E o juiz Moro disse, não, não tem previsão legal sobre isso. E negou. Ele pediu depois, na segunda instância, e a segunda instância também negou. Baseado na lei. vale o que está na lei. Mas o Supremo, que age politicamente, né? O Lewandowski deixou isso bem claro. É uma casa política também. Resolveu que, tendo em vista o princípio, e aqui é princípio, não é uma norma, o princípio da ampla defesa e do contraditório, resolveu que os delatados devem falar depois dos delatores. A norma, o básico, o normal, o comum, que se imagina, é que vale a partir daí. Aí tem gente agora que valesse pra todos, que todos fossem... Imagina o caos jurídico, todos os processos, todas as condenações, quer dizer, todo o dinheiro volta, né? Todas as cadeias se abrem, os caras, pra recomeçar, seria um caos jurídico. E o Toffoli está propondo uma modulação dessa decisão. Ele propõe três casos. Primeiro, que o réu tenha solicitado no momento tempestivo. Segundo, que tenha sido negado, claro, né? E terceiro, assim, que comprove prejuízo. Aí a Rosa Weber, outros lá já colocaram o contrário. E aí vem o Henrique Araújo e vai dar um exemplo. Ele diz assim, grosso modo, aí ele vem pras metáforas futebolísticas, né? Porque seriam aquelas mais acessíveis, mais fáceis de chegar ao povão. Ele diz, grosso modo, é como se um juiz criasse a regra do impedimento do futebol, mas resolvesse aplicá-la apenas em alguns casos e não em outros. Aqui é um erro grosseiro dele ou uma desonestidade intelectual. Porque nos casos pra frente, todos os casos a partir de agora, porque é vinculante do Supremo, em todos os casos vai ser assim, todos os juízes a partir de agora, a partir dessa visão que é nova no STF, a primeira, é o primeiro julgamento, portanto, criando aí uma jurisprudência. A partir daí, todos os casos que venham, a partir daí o porvir, os que virão, já serão dentro dessa norma. Então aqui já é uma desonestidade intelectual ou ignorância. Horrível, né? Ignorância. O exemplo que ele vai dar. Quando o Supremo decide, a partir de agora, todos os casos serão enquadrados. O que se diz agora é o que se faz com os casos anteriores. Olha o que diz o Henrique. É como se um juiz criasse uma regra do impedimento do futebol, mas resolvesse aplicá-la apenas em alguns casos e não em outros. Qual é o critério, então? Os jogadores que reclamassem teriam o lance anulado. No caso dos que não protestassem, vale a máxima televisiva. Segue o jogo. Horrível. Usando a mesma metáfora dele. É como se o juiz criasse hoje a regra do impedimento. E a partir daí está valendo, né? Não é assim como ele diz. E a CBF se pusesse a dizer... E os... As partidas anteriores, os jogos que já passaram, os campeonatos todos, estariam todos subjúdice? Para verificar caso a caso se houve o impedimento ou não? E em caso de ter havido impedimento, anular ou não? Seria um VAR retroativo. Horrível essa comparação, Henrique. Onde tu estavas para fazer. Não pensar um pouco. Daí o que dá. As pessoas começam a escrever alguns artigos, aí muita gente incensa, o cara se acha o máximo e não tem nenhuma preocupação depois. Esse exemplo é horroroso. O exemplo do impedimento. Só valeria, Henrique. Só para trás. Na hora em que o juiz, neste caso do STF, essa sua metáfora está completamente furada. No caso do STF, criou a regra do impedimento. A partir de agora, vale. Para trás, aí eu teria que rever todos os jogos. Olha só como o seu exemplo valeu. Contra você. É um exemplo maravilhoso para dizer o contrário. Que a regra do impedimento não pode se vir para trás. É só daqui para frente. Lembra no... Vamos aqui. No vôlei. No vôlei, quando tem uma coisa decisiva, a bola foi fora, bateu na rede, aí o técnico, alguém do time, pede para o juiz verificar. Teve ou não? Aí ele verifica ali na hora. E vê se alguém tem razão ou não. Se aquele pedido não for feito naquele momento, acabou-se. É outro exemplo dentro do esporte. Que realmente o STF deveria ser assim. Olha, acabou-se. Se o processo já houve a condenação e não houve o pedido no momento adequado, tempestivamente, acabou-se. Senão você cria uma insegurança. A casa maior das leis brasileiras, das leis, não, do cumprimento, mas das leis, é lá no Congresso. da segurança jurídica, que é uma das principais funções do STF, a pacificação, a segurança jurídica, está se dando o contrário. Resolve uma coisa de uma hora para outra e acha que tem que ser para trás. Então, quanta gente aí já condenada, por exemplo, que já cumpriu pena, sido indenizados agora pelo Estado? Não tem sentido, não faz sentido. Essa tentativa de modulação do Toffoli, embora você possa dizer, olha, como é que uns tiveram direito e outros não, está lá na lei também, tem o prazo. Tem o prazo. Ou você perde dentro do prazo, ou você perde o direito. Bom, deixa eu dar um bom dia. Portanto, Carlos Henrique, Carlos Henrique não, Henrique Araújo, o seu exemplo, eu sei que você quer que todos os casos servissem. Para quê? Porque o seu time, o time do Lula, talvez tivesse sofrido um bom impedimento há três anos, aí aquela partida lá tivesse que ser anulada e ter uma outra partida ou gol contra ter sido anulado. Eu sei que é isso. O normal, se a lei do impedimento foi criada hoje, ela vale daqui para frente. Aliás, é assim, teve a história do futebol. Nunca, a lei do impedimento não está lá desde o início do futebol. Ela foi criada ao longo do tempo. E quando ela foi criada, Henrique, nenhuma partida, a partida do dia anterior, por exemplo, se tivera um impedimento, não foi revista. Só serviu para os casos futuros. Pensa um pouquinho sobre as suas metáforas. Bom dia para o Paulo Roberto, já falei, o Osmar Mesquita, bom dia para você, para o ISSA, direto de Porto, em Portugal, marcando presença, um abraço para você, curta bem aí. O Carlos Henrique, bom dia, Luciano, Nilton Mourão, boa semana de trabalho. O ISSA, o STF não representa, nem de longe, o que é realmente legal. Onde se admite ministro que foi advogado do PCC, ou do PT, se é a menor condição. Bené Gomes, bom dia. Continua o ISSA, por que não julga processos primeiro da fila? Tem gente com 20 anos esperando o julgamento. Teve um caso agora. O ISSA, 80 anos, a pessoa morreu. A advogada mandou um documento, informando, enviando o atestado de óbito e parabenizando a ministra Rosa Weber pela agilidade. O cara morreu esperando o STF. No Lula, que é uma questão penal julgado no mesmo dia, no habeas corpus lá. Não adianta justificar o STF, tudo isso é para acabar a lava jato e livrar os próprios ministros da cadeia. Roseli Mesquita, bom dia, Luciano, o STF legisla em causa própria, antevendo sua futura necessidade de defesa. Resumindo, é isso. Pode ser. Paulo Porfírio, bom dia, meu querido. O Cristiano Jasmin, Hidelberto Bugel, a Fátima Jonsson, bom dia, Luciano, bom dia para você e todo o povo aí do Jordão. Um grande abraço. Aliás, para falar em STF, tem um artigo hoje, deixa eu ver se eu encontro logo esse artigo. Interessante, né? Porque eu sempre fiquei com o pé atrás sobre esse negócio de CPI, lava toga, né? O STF é um desfile de egos e perucas, disse o Hidelberto, né? Mas eu estou já... Oi, perdi aqui. Eu já estou, assim, achando que deveria mesmo, sabe? Porque é tanta coisa. E, assim, antigamente eu defini o Gilmar, assim, olha, ele tem uma coerência. O Gilmar é garantista, então tem uma ala garantista dentro do STF. Então, a gente pode não gostar do que decidiram, mas decidiram de acordo com o conceito dele de garantista. Mas foi o Luiz Roberto Barroso que disse isso. Como é que ministros garantistas, aqueles que são, pela defesa do direito, o rigoroso cumprimento da lei, como o Gilmar Mendes, está agora se baseando em provas ilícitas. Se é coerência do Gilmar, de um juiz garantista, ele tinha que jogar no lixo imediatamente todas aquelas gravações do Intercept. Ao contrário, o Gilmar dá como correta e dá como certa antes mesmo de perícia, porque aquelas gravações ajudam no seu raciocínio. Então, isso é malandragem. Isso é molecagem. Porque eu aceito quando ele joga fora o barata, quando ele solta não sei quem, porque ele é um cara garantista. Mas garantista que é, para ser coerente, ele teria que jogar no lixo toda aquela conversa obtida de forma criminosa que a justiça brasileira não aceita como legítima esse tipo de prova. Mas, principalmente para acusar. Aceita num caso lá para defender, né? Digamos que o cara foi condenado como um homicida. E numa conversa obtido mesmo que, ilegalmente, a gente tem lá o homicida que seja outro confessando o seu crime e dando todos os detalhes, é óbvio que você não pode não ver ou não escutar ou não ler essas provas para beneficiar o rapaz que está lá condenado injustamente para fazer justiça. Mas não serve para acusar. Muito bem, deixa eu dar uma geral aqui. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Essa maracutaia do STF visa tão somente proteger os grandes bandidos do país e os ladrões. Não precisa ter qualquer conhecimento jurídico para saber que só valeria daqui para frente. É o normal, é o que se deveria, né? Uma regra nova não pode ir lá para trás. Imagina o caos jurídico que a cada regra nova você tivesse que rever tudo que já foi visto, né? Hoje tem um artigo, é isso que eu queria falar, um artigo do Antônio Jorge Pereira Júnior. Mais uma do STF a justificar a Lava Toga. Ele é mestre em Direito, professor do programa mestrado de doutorado em Direito da Uniforme. A declaração, vamos dar um pouquinho de paciência de vocês, porque é interessante o artigo dele. A declaração do ex-procurador geral da República, Rodrigo Janot, de ter se preparado certa vez para matar Gilmar Mendes e suicidar-se no STF, pedia resposta institucional. Por outro lado, causou espanto a atitude desproporcional do ministro Alexandre de Moraes, vinculando-a ao inquérito sobre fake news, igualmente abusivo, como relata a editorial do jornal Gazeta do Povo, de 1º de outubro. Atos assim, mostram oportuna a instalação da CPI da Lava Toga no Senado, com a missão de avaliar abusos de autoridades judiciárias, não para puni-las, senão para que os artífices da lei possam refletir e elaborar normas para combater no futuro atitudes de quem, confiado na posição elevada que ocupa, ultrapassa limites de seu status institucional. O que o doutor está dizendo aqui é que está na hora de criar lei também para dar um limite aí. Qual é o limite exatamente do STF? A história do STF legislar, aliás, é uma corrente aí que diz que está na hora de deixar claro que o STF deve se miscuir apenas nas questões constitucionais, porque recentemente nós vimos o STF se transformando num juizado de execuções penais, coisa que é característica da primeira instância. Naquele caso em que o Lula ia ser transferido a juíza Lesbos ia transferi-lo para São Paulo e o STF disse que não, que ele tinha que ficar lá. Quem tinha que decidir sair da primeira instância não era o STF. A resposta de Moraes evidencia ainda o compadrio entre ministros, olha como é sério isso, entre ministros do STF e reforça a desconfiança de que tal camaradagem provavelmente acontece também quando um acompanha o voto de outro, não por convicção, se não por troca de apoio em causas que interessam a cada um por razões diversas. Um toma-lá-dacá que desnatura o devido processo judicial. Muito bem. Onde é que eu estou? Passei. Processo legal. É a declaração. Por outro lado, causou espanto a atitude provavelmente judicial. disso decorre parte da incoerência em votos de ministros, a incoerência, né, que parecem desmemoriados de suas próprias ponderações em julgamentos passados. É bom lembrar que num caso como esse não tinha ainda a lei de delação com o caso na polícia militar que chegou ao STF e o soldado pedia exatamente isso. Que ele fosse ouvido depois. E o Gilmar concordou, mas disse que não podia valer pra trás, só pra frente. Teve dois casos na boa saia um antagonista, pena que eu me lembrei agora, pena que eu não compilei pra vocês. Faço isso amanhã se for o caso, né? Um despacho do Gilmar Mendes exatamente sobre isso. Negando, negando. Houve um em que ele achou o direito, mas disse que valeria só pra frente. E teve outro caso que ele simplesmente negou essa possibilidade de um réu ser diferente do outro. Pra frente. Defraudam, diz o professor, defraudam a coerência que se esperaria da corte garantia da segurança jurídica. Também isso explica a votação por blocos de afinidade ideológica ou política, a revelia da esmerada verificação de correspondência à Constituição Federal. Redundando em pareceres que envergonham pela fraca ou falsa justificativa doutrinal e constitucional e se impõe apenas pelo viés formal e institucional. Há ainda ministros que se arvoram na condição de profetas iluminados, iluministas, como licença para usar do mais elevado poder judicial e recorrível, mas não incorruptível e infalível, para ditar o seu norte político e ideológico à nação. E assim usurpam competência da casa do povo ainda refém do STF nessas situações. Um caso específico foi a lei da homofobia em que o STF recentemente por falta de uma lei resolveu equiparar a lei da homofobia aos casos homofóbicos à lei racial. Como se fosse uma questão racista. Está lá, está tramitando no Congresso, então foi uma afronta de um poder neutro não cabe ao STF. O STF devia dizer neste caso que está sendo julgado vamos aguardar o que diz a lei porque não tem lei sobre isso. Aguarde. Isso aí seria uma reverência de um poder em relação ao outro. Ao contrário, o STF usurpou uma função que é eminentemente do legislativo que é de legislar como o nome já diz. A redundância é para isso mesmo. O legislativo legisla. Cabe ao STF julgar sobre o que foi legislado. E o STF está legislando, fugindo das suas atribuições, usurpando atribuições de outro poder. Por essas e outras condutas elencadas no pedido de CPI, cabe à mais alta casa da lei avaliar atitudes deploráveis de certos ministros judiciais e amadurecer a lei para ajustar o sistema republicano. A CPI serviria para tratar de temas sensíveis à sociedade com vistas a municiar mudanças necessárias à contenção de atos abusivos de ministros que desvirtuam o papel das cortes superiores sem responder por isso. A lei de responsabilidade de abuso de autoridade votada agora que é mais para manietar procuradores e juízes de primeira instância não alcança o STF. Por que será? Por que não colocaram também essa história do STF legislar? Não é também um abuso de autoridade quando o STF passa por cima do Congresso? O Congresso tem que se curvar essa atitude? Bom dia para o Arlésio Marinho Paulo Porfírio Helena Soares o Auriclésio Macedo e o Marco Gildo que também entrou agora aqui é o Everton Bezerra e a Fátima Mesquita não sei se está em Aracaju ou está no Amapá de qualquer forma um grande abraço para você. Hoje mudando trazendo um pouco aqui para o Jornal Povo para os locais que tem muita coisa nacional Bom dia Maria Cordeiro com uma folha de São Paulo manchete da folha de São Paulo a folha perdeu a vergonha completamente né? Muito bem então a manchete do povo é sobre o sistema penitenciário o Estado consolida nova disciplina mudança nos presídios aí vai traz aí o que aconteceu né? A medida determina é porque assim houve gente dizendo né? Inclusive o Ricardo Moura que essas rebeliões esses ataques da bandidagem seria uma resposta a um autoritarismo dentro dos presídios bom dia para o Hidelberto no Rio de Janeiro não existe bala perdida ela sempre encontra alguém José Basílio do bairro de Icó um abraço para você o Hilton Sobrinho lá de Santa Maria do Pará e o Brian Gervasio mandando um abraço para todos nós aqui o Davi Canel dizendo que Eunício Oliveira presidente do MDB do Ceará fala sobre renovação do partido na convenção de 2019 evento acolhido neste domingo 6 de outubro lá em Brasília e lá a gente soube também que o Eunício é pré-candidato aí à prefeitura de Fortaleza teremos uma boa disputa em Fortaleza então houve essa história as mães de bandidos falando né? que na verdade quando o Estado tomou posse dos presídios porque os presídios estavam nas mãos da bandidagem houve uma reação dura uma afronta ao Estado e o Estado combateu lá atrás lá em Janeiro resolveu e agora nós tivemos uma recidiva da bandidagem que graças a Deus também já se dissipou então sempre colocando a culpa disso como se fosse a questão da disciplina dentro dos presídios na verdade houve uma medida que determina que esse tipo de visita uma das medidas foi a visita íntima que antes era para todo mundo hoje é tida como uma regalia aquele preso que tiver um bom comportamento terá direito à visita íntima e nos locais apropriados não dentro de celas disciplina isso é disciplina antigamente não era na festa hoje onde tiver local apropriado para isso não dentro de cela e para aqueles presos que não cometeram atos indisciplinados a medida determina que esse tipo de visita se dará em unidades que dispuser de locais apropriados vedando-se o uso de celas desde janeiro como houve a primeira leva de ataques as visitas íntimas não estão ocorrendo desde janeiro não há visitas íntimas nos presídios por causa dos ataques dos bandidos como não houve bom comportamento também a regalia foi tirada conforme aí vem o jornal traz duas páginas aí vem o contraponto aqui conforme a mãe de um preso a nova administração conseguiu de fato organizar ela reconhece organizar o sistema penitenciário mas ela questiona os meios pelos quais isso foi feito segundo exemplifica as restrições olha o exemplo que ela vai dar segundo exemplifica as restrições na alimentação fizeram o filho dela ficar visivelmente mais magro olha tem tanta gente querendo ficar magro qualquer coisa o preso vai para a tranca é outra das reclamações então são duas delas um filho está ficando magro comida não deve ser boa não sei o que ela reclama que a alimentação deve estar boa o filho está visivelmente magro e a outra que por qualquer coisa vai para a tranca qualquer coisa que eles façam de errado né senhora a gente não quer regalia diz a mãe a gente não quer que volte ao que era antes a mãe reconhece que era uma zorra antes pelo contrário algumas de nós entendem que era preciso uma reorganização para fazer valer isso mas para fazer isso violando de direito está errado ninguém concorda que haja violação de direito problema que quais eram esses direitos né na verdade havia muita regalia os bandidos tomavam conta quem de fato administrava o sistema carcerário era bandidagem vendiam colchões cobravam por colchões colchões oferecidos pelo estado aluguel de tudo quanto era coisa de tudo quanto era utensílio lá dentro né aí lá vem agora a pessoa mais competente né para analisar de novo desse seu cacete para a presidente do conselho penitenciário do estado Copen a advogada Ruth Leite Vieira os ataques ocorreram após o estado ignorar o grito de socorro de familiares e de instituições ligadas ao sistema penitenciário olha só o que ela está dizendo quais ataques custe agora os primeiros porque os primeiros ataques surgiram logo no início do governo então não houve assim e logo no início do governo o Camilo o governador o Camilo Santana anunciou o seu secretariado e portanto assumiu o novo secretário Mauro sabe foi criada essa nova essa secretaria e botou moral então logo que ele entrou já houve reação das facções porque perderam o poder lá dentro tem nada de grito de socorro com toda venda né mas é o que diz a senhora lá o estado ignorar o grito de socorro de familiares e de instituições ligadas ao sistema penitenciário essa tática de endurecimento e desrespeito aos direitos fundamentais não é capaz de promover a disciplina segurança para a sociedade será que a sociedade quer aquela coisa que existia lá senhora a SAP na secretaria apresentou dados que contrariam as teses de maus tratos a pasta cita já teria ocorrido até agosto entre outros 56 mil atendimentos médicos assim como 10 mil presos e egressos são beneficiados com qualificação e trabalho além disso 2 mil e 500 presos estão em salas de aula e 114 mil visitas sociais já foram realizadas desde março vocês vão morrer aí fala agora porque eles dizem que houve um problema aí quebraram os dedos dos presos os agentes penitenciários na verdade houve uma forte ameaça e chantagem aos agentes ameaçando que lá fora eles iam pagar porque os agentes estavam cumprindo aquilo que determinou o secretário vocês vão morrer lá fora é diferente vocês vão saber como é o crime como o crime é os agentes era queixa aqui em cima dos agentes aí o secretário fala é inadmissível aceitar que o confronto que existiu entre os presos e os agentes estes últimos que arriscaram suas vidas em prol do restabelecimento da ordem sejam acusados de prática de tortura com o objetivo de descaracterizar o amotinamento e o enfrentamento que existiu no corrente dia houve uma reação houve um amotinamento você quer que trate os caras como os caras rebelados partindo para cima dos agentes de acordo com o promotor nelson gesteira todas as denúncias são apuradas ele diz porém que muitas delas são arquivadas por falta de materialidade quando o exame de corpo de delito por exemplo não constata a lesão outras no entanto seguem em investigação é o que se deve fazer investigue-se e muitas delas como diz aqui o promotor não tem nada é só conversa do preso querendo coisas boas desde o começo do ano foram publicadas no diário oficial várias várias resoluções uma delas várias portarias publicada em abril consta entre outros que as visitas são quinzenais a permanência dos visitantes cadastrados é permitida das 8 às 13 horas no número máximo de duas pessoas por interno isso é disciplina isso é organizar a baderna que existia até então qual é o problema com isso daqui o encontro poderá ser restringido ao suspenso claro caso o preso cometa falta disciplinar teve falta não vai ter visita as visitas como um todo podem ser suspensas em caso de rebelião motins ou situações de tensão na área de segurança até por questão de segurança a portaria afirma que a visita íntima é considerada uma regalia que a gente está falando agora aqui está prevista apenas para as unidades que dispuserem de local apropriado outro trecho da portaria afirma que visitas flagradas com drogas ou armas terão o direito de visita cancelado em definitivo está tudo dentro da normalidade você vai visitar o cara leva arma ou leva droga nunca mais você vai entrar ali é só não levar não leve arma não leve drogas e você vai continuar tendo direito de visita levou uma dessas coisas nunca mais você vai ter direito a essa visita segundo a portaria todas as visitas precisam passar por Boris Kanner aquele scanner que passa no corpo muita gente leva droga leva coisas ilícitas dentro do corpo já foi flagrado muita coisa dentro do corpo das pessoas em várias partes do corpo daquelas que podem é claro as regras de visita social porém mudam se os presos estiverem nas alas de segurança máxima lá as visitas ocorrem a cada 30 dias e não tem contato físico é só no palatório está tudo dentro do... quem discorda disso? quem pode discordar do negócio desse? segurança máxima as alas de segurança máxima foram disciplinadas na portaria 141 também de abril os espaços são reservados para presos de alta periculosidade que possuam participação em facções criminosas e que possuam atuação de liderança negativa violenta ou distorção quem que pode? onde é que está ferindo algum direito aí de presos? na segurança máxima os presos não perdem nenhum dos seus direitos diz a portaria apenas os tem adequado a sua condição e a critérios rígidos de segurança no local a inspeção diária nas celas e rodízio semenal de celas por internos pois é aí já houve lá a apreensão de quantidade de celular de droga o escambau então o secretário está fazendo o correto e agora vai se quedar porque houve uma reação as facções querem que volte ao jeito que estava é isso daí o estado tem que mostrar bom dia bom dia pro Edmar Cordeiro Iris Latielo Otávio André Lima Ramos Fábia Carimina o André Lima mandando um abraço uma bênção pra todos nós amém bom dia meus amigos Francisco Facó gosto dos seus comentários Sabino Melo Léo Aragão vamos agora já são seis e quarenta né falar da mancheta da Folha de São Paulo de ontem vergonhosa depoimento envolve Bolsonaro em casa de laranjas em Minas hoje está no jornal o povo aí o próprio povo também né replicando depoimento a polícia federal de Raiss Raissander Souza ex-assessor do ministério do ministro Marcelo Álvaro complica a situação do presidente complica olha o que diz o jornal o povo complica a situação do presidente é como se o presidente estivesse com um problema e agora foi complicado o que é isso cara que coisa mais doida aí você lê a matéria assim que abre o lead da matéria fala assim o ex-assessor parlamentar Raissander Souza de Paula disse em depoimento à polícia federal que acha que acha que parte dos valores parte dos valores depositados para as campanhas femininas na verdade foi usada para pagar material de campanha de Marcelo Antônio ao Antônio e de Jair Bolsonaro acha acha em cima deste acha a Folha de São Paulo deu manchete deu manchete ontem e hoje está trazendo manchete de novo tá aqui manchete de ontem domingo disse a Folha de São Paulo ex-assessor implica ministro e Bolsonaro em caixa 2 do PSL manchete você leu o texto planilha sugere dinheiro por fora em 2018 Álvaro Antônio nega irregularidade Planalto não comenta depoimento dado a polícia federal e planilha apreendida em gráfica sugerem que dinheiro do esquema de lavagem de laranja do PSL em Minas foi desviado por caixa 2 as campanhas de Jair Bolsonaro e do ministro que ele investe a primeira é o Bolsonaro é claro que é do ministro mas também pode ter sido eu acho que foi também para o Bolsonaro a Folha deu manchete com isso daí aí você vai ler ex-assessor tal implica aí vai instalar no texto no trecho no depoimento do cara acha que foi usado acha que foi usado o cara tirou o acha Raissander Souza de Paula assessor de Álvaro Antônio à época e coordenador de sua candidatura a deputado federal disse à polícia que acha que parte dos valores foi usado para pagar material de campanha de Antônio Álvaro e Bolsonaro correta essa regra lá na manchete o cara botou primeiro o Bolsonaro que é para chamar a atenção do Bolsonaro é o Bolsonaro que está com problema aqui no povo foi complicada nessa história da situação muito bem cadê o que fala aqui aí a Folha de São Paulo hoje Polícia Federal pede investigação sobre contas de ministro aí a linha fina fala assim novo inquérito enfocaria campanha de titular do turismo em desdobramento de apuração que citou Jair Bolsonaro já mudou um pouco né que citou mas mesmo assim ainda é manchete e a Polícia Federal pediu a abertura de uma segunda investigação aí ela fala não vou ler mais o texto aqui que é uma investigação aí ela começa a dizer que não tem nada contra Bolsonaro que a Polícia não está pedindo para investigar Bolsonaro agora olha a consequência do que diz a Folha Caio Vel por que que ela essa manchete aqui o Bolsonaro foi para a imprensa no mesmo dia foi para suas mídias e disse o seguinte a Folha de São Paulo avançou todos os limites transformou-se num panfleto ordinário as causas dos canalhas com mentiras já habituais conseguiram descer as profundezas do esgoto na matéria o tal assessor disse que acha que parte dos valores foi usada para pagar material de campanha de Bolsonaro diz o Bolsonaro não usei dinheiro do fundo partidário foram um bilhão e setecentos milhões distribuídos aos partidos arrecadei na internet quatro milhões e usei apenas a metade sobrou foi dinheiro o Bolsonaro não havia precisado desse dinheiro da laranja de Minas Gerais tentei doar a sobra de dois milhões para a Santa Casa de Juiz de Fora mas a legislação não permitiu o que mais me surpreende são os patrocinadores que anunciam nesse jornalé chamado de Folha de São Paulo aí o cara da SECOM também soltou uma nota dizendo que os patrocinadores tivessem mais cuidado de não anunciar em jornais que praticam esse tipo de jornalismo nossa a casa caiu a ANJ reclamaram agora olha só olha só aí o Moro cadê o Moro disse o Moro não há o Moro diz não há nenhuma ação por parte da Polícia Federal no que diz respeito às menções de dinheiro desviado para material de campanha para Bolsonaro aí diz a Folha o ministro Sérgio Moro a quem a Polícia Federal está subordinada publicou em suas redes sociais domingo uma enfática defesa do presidente apesar de as investigações estarem sob sigilo vamos ver olha a insinuação da Folha né é como se o Moro estivesse mandando na Polícia Federal né olha se mandasse na Polícia Federal esse artigo esse texto não teria nenhum tempo né por aí olha o que disse o Moro Jair Bolsonaro fez a campanha presidencial mais barata da história manchete da Folha de São Paulo de hoje que está falando de ontem né não reflete a realidade nem o delegado nem o Ministério Público que atuam com independência viram algo contra o presidente da República neste inquérito de Minas estes são os fatos aqui dá para dizer que ele teve acesso ao inquérito ele pode ter perguntado ao delegado ao Ministério Público como é que é tem aí o presidente envolvido nessa história tem alguma coisa não, não tem tanto o delegado quanto o Ministério Público né são os dois órgãos investigadores não há nada contra o Bolsonaro então a manchete da Folha foi realmente irresponsável moleque jornaleco como disse acho que disse o Bolsonaro aí hoje o painel tenta repercutir cai o véu para além do impacto da revelação na Folha de que a apuração sobre candidaturas laranjas do PSL de Minas levou a menções já está no plural aqui a menções a campanha de Jair Bolsonaro a menções um cara que disse num trecho acha aqui já virou menções várias menções né mais de uma pelo menos no plural foi a reação de Sérgio Moro vai criticar aqui o Moro a que mais surpreendeu membros do Judiciário do Ministério Público né aqui não diz quem é mas né cria né o ex-juiz saiu em defesa do presidente e procuradores que atuaram na Lava Jato demonstrado incrédulidade ministros de cortes superiores alarde o chefe da PF mostrou parcialidade disse o integrante até você não entendeu o que eu falei aqui né porque a redação tá esquisita mesmo não sou eu que tô lendo errado não pode tá aqui na Caio Vé o painel escrito lá pela Daniela Lima esse texto é dela não é meu texto mal escrito Moro escreveu nas redes sociais isso eu já falei né não há agora olha só presta bem atenção o que é que o Celso 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 Rocha de Barro cara da esquerda lulista dilmista então o título do seu artigo de hoje na Folha de São Paulo podem ler está lá a bandidagem do cara Laranjal financiou Bolsonaro pra ele não tem dúvida o título é esse Laranjal financiou Bolsonaro ele começa o texto assim o esquema de laranjas do PSL deu dinheiro para a campanha presidencial de Jair Bolsonaro como é que o cara é irresponsável a dizer um negócio desse se não tem nada concluído isso inquérito é sigiloso sigilento como diz o amigo meu a revelação da suspeita olha só a canalice do cara a revelação da suspeita feita com base em investigação da polícia federal foi publicada na Folha deste domínio olha o que ele disse revelação da suspeita com base na polícia federal como o Moro disse que nem a polícia federal nem procuradores falaram de participação de Bolsonaro no intérito a Folha disse hoje não há nenhuma ação por parte aqui o Moro falando não há nenhuma ação por parte da polícia federal no que diz respeito às menções de dinheiro desviado para material de campanha para Bolsonaro o ministro Sérgio Moro a quem a polícia federal está subordinada aí o que é que diz a mais um cadê cadê a Folha está aqui a Folha dizendo hoje quando o Moro disse isso que o Moro está dizendo que a Folha mentiu que a manchete da Folha é mentirosa que a manchete da Folha de São Paulo não corresponde aos fatos o que é uma coisa oporosa para qualquer jornalista imagina com um veículo com uma Folha aí a Folha para se defender diz na sua reportagem já respondendo ao Moro disse a reportagem da Folha no entanto é baseada em depoimento de um ex-assessor do ministro do turismo a polícia federal em uma planilha presta atenção que o jornalista vai dizer em nenhum momento o jornal atribui conclusões sobre o assunto aos investigadores vou repetir em nenhum momento o jornal atribui conclusões sobre o assunto aos investigadores é o canalha o texto é canalha o canalha que fala aqui o texto a canalice do Celso Rocha diz que a revelação da suspeita foi com base em investigação da polícia federal publicada na Folha onde ele leu isso? não tem eu li a Folha de São Paulo e a Folha o mesmo está dizendo aqui eu acabei de ler para vocês em nenhum momento a Folha este jornal atribui conclusões sobre o assunto aos investigadores quem são os investigadores? a polícia federal e o delegado porque o Moro disse que nem a polícia federal nem o delegado nem um deles afirmou que tinha algum desvio do dinheiro para o Bolsonaro portanto a Folha segurou suportou a sua manchete num trecho numa única citação e aqui olha as repercussões o próprio jornal a jornalista diz menções já coloca no plural e aqui esse texto canalha do Celso Rocha diz que foi baseado na polícia federal quando a própria Folha diz que não foi só baseado num trecho que aliás esse trecho o próprio autor já pediu para desfazer ele deu dois trechos na primeira vez vamos contextualizar esse rapaz foi preso aquilo que o Zuma falava lá de tortura esse rapaz foi preso sem direito a advogado demorou demais a advogada sem direito a tomar os seus remédios isso é o que está dizendo a defesa e foi o tempo todo em estado a dizer olha o ministro vai cair então se você ele foi pressionado isso é normal da polícia depois ele deu quando o advogado chegou nove horas depois é que ele deu o seu depoimento isso vem ao caso no mesmo dia ontem a Folha de São Paulo o ombudio da Folha de São Paulo o título é a Folha faz autocrítica a Folha dizendo os seus ombudios e também o chefe de redação falando que erraram que a Folha errou quando deu muitas manchetes baseada baseada a Folha baseada deu essas manchetes a Folha baseada em informações e aí sim legítimas de procuradores da Lava Jato então se a Folha fez essa autocrítica histórica de que muitas das manchetes foram erradas porque não apuraram direito imagina esta manchete que não teve nada de oficial nenhum delegado a Folha não ouviu o delegado a Folha não ouviu o Ministério Público ou se ouviu que na matéria não diz se ouviu eles negaram e certamente como negaram a Folha não colocou na manchete porque não cabia dentro da sua tese a sua tese porque a Folha quem foi primeiro que deu essa matéria sobre o Laranjal lá em Minas Gerais e agora o ministro foi indiciado enfim ele foi indiciado o ministro e tem uma nova investigação sobre ele mas foi indiciado pelo Ministério Público agora cabe a Justiça aceitar ou não ver se tem indício ou não para abrir a investigação o inquérito o processo contra o ministro mas não tem não corresponde aos fatos então no mesmo dia que a Folha o título da a Folha faz autocrítica em tempo de forte antagonismo e de muitas acusações virou clichê cobrar autocrítica daqueles que erraram de alguma forma aí pronto começa assim o texto e vem falando disso está aí a Folha errou e diz que errou faz uma autocrítica nas manchetes baseadas lá na Lava Jato e agora está trazendo manchete baseada apenas em um trecho ela não ouviu nem o assessor o implicado não ouviu ninguém baseou-se num trecho que foi fornecido a ela bom dia para o Elvis Nascimento por Francisco Arivan Carvalho a Folha acabou bom dia a Folha acabou como jornal é lamentável a gente falar isso daqui então de novo diz a Folha em nenhum momento o jornal atribui conclusões sobre o assunto aos investigadores aí vem criticar o Moro porque o Moro disse olha o que o Moro foi não precisa o Moro ter acesso ao inquérito não ele liga para o delegado para o ministério para o Vapurar é ministro tem que responder alguma coisa sobre isso vai ser cobrado sobre isso e aí delegado tem alguma coisa contra o Bolsonaro não tem não e aí procurador e aí ministério público tem alguma coisa não tem não ele fez o que a Folha não fez ouvi os investigadores tem alguma coisa aí sobre o Bolsonaro agora sabe por que terminando já aqui assim já está aqui de volta né só o choque externo pode chacoalhar o Bolsonaro sabe por que é porque acham que o Bolsonaro será eleito será reeleito mesmo se não houver novos investimentos entre parlamentares experientes se cristaliza a ideia de que Jair Bolsonaro será eleitoralmente viável em 2022 mesmo sem a economia decolar se ainda não dá fôlego extra ao presidente a tímida reação do desemprego está longe de cortar seu oxigênio porque reforça a ideia de que o pior já passou na expressão de um senador Bolsonaro pode empurrar o governo com a barriga até o fim principalmente com a aprovação da reforma da previdência mantidas essas condições só um choque externo no cenário econômico chacoalharia o atual status quo do presidente por isso tem que buscar outras coisas aí né bom dia pro Francisco Erivan Carvalho bom dia pro Elves já falei bom dia pro Cláudio Moura são 6 horas e 57 minutos agradeço a grande audiência de vocês tanto da rádio Assunção Cearense em Fortaleza e como em Sobral e Jornal Norte pela Paraíso FM e por demais estados brasileiros que nos acompanham pelo Facebook ou pelo aplicativo está na hora então da gente desfazer a conexão entre Hora da Notícia da Rádio Assunção e o De Olho na Cidade da Paraíso FM em Sobral a todos vocês uma semana que se inicia que seja maravilhosa um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus aí o Luciano Kleber esse Luciano Kleber retorna amanhã com a Tchau